E eu queria te pedir, Igor, depois de todo esse banho aqui de conhecimento, de informação, foi muito massa mesmo, eu queria te pedir para deixar uma mensagem aqui motivacional para a galera que está acompanhando a gente. Tem muito jovem que, porra, não tem apoio dos pais, o cara se acha um lixo, o cara se acha, ah, eu não consigo fazer isso. Por mais que o Tenente Diego Henrique fale que ele saiu lá de Caruaru e, porra, ele conseguiu se formar na mão, por mais que o Tenente Diego fale que ele saiu lá da escola pública. Não, mas eu acho que eu não consigo passar. Tem muito jovem que tem isso na cabeça, né? E muita questão de vitimismo também, né? Mas tem muitos jovens que passam por muitas dificuldades também, cara. O cara que, porra, está em situações bem difíceis. Queria te pedir para deixar uma mensagem para essa galera, né? Para que eles entendam que realmente é possível, né? Não é da boca para fora. É, assim, cara, eu hoje estudo tomadas de decisão, né? Como melhorar tomadas de decisão, né? E, cara, nosso cérebro, ele sempre quer sabotar a gente. Ele sempre quer enganar a gente. Assim, a gente quer economizar energia ao máximo consigo. Então, tudo aquilo que a gente puder falar, isso de forma inconsciente. A gente não faz de forma inconsciente. Tudo aquilo que a gente puder achar de desculpa para não seguir em frente, a gente vai estar se emprestando, né? E, assim, a gente nunca, assim, todo mundo, foi o que eu falei lá no começo da live, né? Cara, todo mundo tem os seus percalços, tem as suas pedras no meio do caminho. Mas quando, existe um padrão, né? Que é o lance do esforço, o cara ir atrás. Não é só o esforço também, é se esforçar de forma inteligente. Você tem um objetivo ali na frente, você colocar sempre esse objetivo, quebrar ele em objetivos menores, objetivos meio para chegar a esse objetivo, para você poder atingir esse objetivo maior lá no final, nesse final da caminhada, essa luz me fica em turno. Mas, cara, você tem uma... Só uma curiosidade aqui. Eu fui vice... Todo oficial, galera, tem uma função administrativa, né? Pelo menos uma. Normalmente mais de uma, né? Mas pelo menos uma. E eu era vice-presidente da CIPA, da Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes de Trabalho. Lá em Boa Vista, né? E aí, uma vez, o comandante lá pediu para dar uma palestra sobre... Mudou o comandante da base, né? E ele pediu para dar uma palestra sobre resistência à mudança, né? E, cara, foi muito interessante, porque, como eu sempre gostei de estudar, li muito artigo científico, teve um caso, assim, que foi bastante estressante, né? Tem um artigo da Harvard, que eles... Da escola, do Instituto Ladesco, que estuda saúde pública. Porque eles pegaram médicos em todos os hospitais públicos dos Estados Unidos. Ficaram cinco anos estudando os médicos para ver qual era a taxa de melhora dos pacientes deles, né? E aí, eles viram que não importava tanto, às vezes, a idade, mas sim o quanto aquela pessoa continuava se aprimorando, continuava estudando, continuava se forçando a aprender, se forçando a adaptar ao ambiente em que ela estava. Então, moral da história, o que eu quero dizer com isso tudo? Cara, o ambiente, assim, ele é um dos fatores que faz você ser o que você é. Ele não é tudo. Ele não te molda completamente, né? A modelagem comportamental, ela vai além disso. E nós somos seres humanos. Nós não somos bichos inconscientes como os cães, por exemplo, né? Então, a gente consegue aprender de forma consciente. A gente consegue falar para a gente o que a gente precisa aprender. Isso é transformador, né? Porque você consegue, então, mudar, moldar o seu próprio comportamento. Então, não se deixe somente influenciar pelo ambiente em que você está. Molde o seu próprio comportamento. Então, cara, esse lance de que a palavra tem impacto sobre o que você... Isso é verdade, cara. Então, tipo assim, procure fazer pequenos atos que vão te forçar a aprender. Cara, a disciplina, ela é aprendida. A disciplina, você não nasce com ela. Ela é aprendida. Pô, com o arrumar da cama todo dia de manhã, com você ter a rotina e você cumprir a rotina, você botar metas pequenas. Pô, vou ler duas... Hoje eu vou fazer uma questão. Todo dia eu tenho que fazer uma questão de prova, pelo menos. Todo dia eu tenho que estudar, sei lá, pelo menos 20 minutos. Cara, vá lá, bota uma meta e cumpre ela. Você vai estar se forçando a ser disciplinado. Você vai estar aprendendo a ser disciplinado. Não bote uma meta. Cara, não. Não adianta você chegar, ficar um dia estudando pequeno louco, depois ficar duas semanas em se estudar. Isso não adianta nada. Isso não vai adiantar. É melhor você botar... Começar botando 10 minutos por dia. Daqui a pouco você bota 20, bota 30, bota uma hora. Ah, não, mas esse eu vou demorar dois anos para passar na prova. Que seja, cara, entendeu? Mas você está se forçando a aprender. Não deixa só o ambiente te levar, se força a aprender. E se força a se adaptar ao ambiente que você está.